Como que o Grêmio perdeu esta partida, estava nas nossas mãos, é impressionante cara, é impressionante vamos falar sobre esse Flamengo e Grêmio que eu não acredito até agora que o Grêmio conseguiu perder Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br Vai lá, compra tua camisa de time, que o preço tá arrasador Também temos o cupom NOTEG, que tem 5% de desconto E além disso, frete grátis pra todo o Brasil, vai lá, primeiro link no comentário fixado e também na descrição Brutada, vamos lá, vamos falar sobre esse Flamengo e Grêmio que pelo amor de Deus, como que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Porque é o seguinte, o Grêmio começou amassando o Flamengo E não só digo que começou amassando, como amassou a partida inteira O Grêmio teve alguns erros que foram fundamentais e cruciais Para que o Flamengo conseguisse fazer esses 3x0 injustos Que pra mim com certeza foi Injusto Por que? O Grêmio teve diversas oportunidades perdidas Erros do próprio Grêmio Bitelo não estava no seu dia hoje, estava totalmente perdido Errou demais, o Suárez chegou a dar bronca no Bitelo assim, olha Que parecia a mãe dele assim Parece que o Suárez era a mãe do Bitelo e o Bitelo tinha 10 anos de idade, até menos Parecia que tinha uns 5 anos ali fazendo burrada ali, né Fazendo um monte de coisa errada E o Suárez ali, ó Gritando e gritando, esbravejando com o Bitelo E não adiantava, cara, não resolvia nada Não resolvia, não resolvia Porque o Bitelo estava horrível hoje, horrível Mas o Grêmio tentou, 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 tentou Vamos lá João Pedro Errou algumas vezes também Acertou outras Está voltando, tá, né Voltando ainda Cuiabano, ele é muito bom Mas hoje também era outro que estava perdido Não foi uma boa partida do Cuiabano Vai melhorar com certeza, a gente sabe que ele tem bola para isso, mas hoje também não estava muito bem Nossa zaga, para vocês terem uma noção O melhor da nossa zaga foi o Vini Kahneman estava descontrolado Descontrolado Ele e o Bruno Alves não estavam em sintonia Primeiro gol ali, os dois foram marcar o Cebolinha Se perderam, abriram tudo Cebolinha, cara a cara com o goleiro Cara a cara, assim, ó, tudo aberto Só chutou e fez Cebolinha meteu um Spider-Man, né Meteu, ó Um Spider-Man Comemorando Depois falou que foi por causa do filho dele Que ele estava prometendo para o filho dele Eu não quero nem saber se prometeu ou não prometeu, irmão Pelo amor de Deus Vamos lá Cebolinha para vocês, né Quem não lembra Saiu do Grêmio, apagou tudo Tirou tudo Parou de seguir o Grêmio E ele segue indo o Fortaleza, né Só para vocês não falarem que ele só segue o Flamengo Não, ele segue outros times Ele segue o Fortaleza E o Grêmio, ó Não está nem aí O Grêmio que de fato revelou ele no profissional Deu tudo o que ele conquistou, né Tudo o que ele teve na sua carreira aí Foi graças ao Grêmio Mas enfim Decisão dele De ter apagado De ter parado de seguir De ter feito gol e comemorado Está nem aí com o Grêmio Está nem aí Está nem aí Mas enfim Isso aí também é o menor dos problemas Porque o Grêmio Começou massacrando Tomou esse gol de cebola Apagou um pouco O Grêmio começou a parar um pouco de atacar Depois voltou Mano, segundo tempo Amassou, cara Amassou o Flamengo Tentou, tentou, tentou Era a bola na trave Era a chance perdida Era a bola para fora Bola raspando a trave Às vezes ali na frente Acontecia de errar um passe Cara Coisas cruciais O Flamengo não é imbatível não O Flamengo A gente poderia ter ganhado tranquilamente, cara E o goleiro do Flamengo Meus amigos O cara mal precisou trabalhar É isso Teve uma ou outra defesa dele Mas ele mal precisou trabalhar Porque, na verdade O Grêmio errou muito ali na frente De lances de tocar bola para fora mesmo Erros de fundamentos Por isso que o Soares estava completamente bravo O Soares no Grêmio hoje foi o craque Mais uma vez, né O craque da partida O grande, cara Pelo amor de Deus Ai, Adriel Volta, por favor, Adriel Volta, Adriel Volta, volta Volta Porque a gente precisa A gente precisa, cara A gente precisa do Adriel, velho Cara, o Grêmio Desculpa, Grêmio Mas Pô, velho Pô Tomar gol De bola rasteira Fraquinha do Pedro Não, né Não Depois do Bruno Henrique ali A zaga foi toda lá para cima Deixou o Bruno Henrique sozinho E o Grêmio ali sozinho Ali, ó Foi correr atrás do Bruno Henrique Perdido assim, ó Foi correr Foi correr atrás dele E se atirou que nem um Sei lá o quê Irmão, por favor O Soares ainda tentou Uma bicicleta A bola não Não queria entrar também O Soares deu um tapinha também Uma hora A bola bateu nas duas traves Era um azar Um azar maior que o outro O Grêmio também não teve pênalti, né Não deram pênalti para o Grêmio É uma coisa absurda assim Que parece que nunca acontece Contra o Flamengo, né Mas é isso O Varmengo venceu O Flamídia venceu E é isso que a gente tem para falar hoje Venceram 3x0 3 gols Beleza Não jogaram mais Roubaram o Grêmio Se escaparam de tomar Vários gols do Grêmio O Grêmio teve diversas oportunidades Mas infelizmente O futebol Nem sempre é feito de justiças, né Infelizmente Dessa vez O Grêmio foi Aí Prejudicado Tanto pela arbitragem Como pelos seus próprios erros E o Flamengo Mais uma vez Venceram o jogo Injustamente Beleza? Curisada Deixa o teu like Te inscreve no canal Até o próximo vídeo Em breve Muito mais vídeo aí Então tamo junto Até o próximo E não te esquece Vai na NTG Importes Para garantir teu manto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau